Oi galerinha, tudo bom com vocês? Aqui quem está falando é a Rosé e hoje nós vamos jogar Slender. Mesmo que esse jogo seja de tipo uns 4 anos atrás, é a primeira vez que eu estou jogando. Como ligar? Cadê a luz? Aqui. Ih tá travando, tá travando, tá travando, tá travando, tá travando, tá travando. Ah meu Deus, já começamos bem. Aí foi. Agora como que corre? Aí é assim. Vou dar uma de Felipe Neto. Olha uma página. Que barulho foi esse? Ai minha, corre, corre, corre. Ai é o Slenderman andando para a minha direção. Ai meu Deus. Cadê? O que é aquilo ali? É um caminhão. Vamos fugir. Vamos fugir. Tá, 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 tá. Desse lugar, baby. Tá, o que é isso aqui? Como entra aqui? Não faço ideia. Ah, ai que? Olha que malandro. Eu tô sentindo que os passos estão ficando mais rápidos. Ô Santa Maria. Não cansa não mulher, corre. Corre mulher. Santa Maria. Ah, não, não. Outro caminhão. Não vai ter página aqui, tenho certeza. Será que vai ter? Não. Ha, não. Túnel, esse aqui? Ou é aquelas coisas lá de cimento que quando a gente era criança a gente usava para brincar. Ah não, é um túnel mesmo. Não. Achei uma página. Ai, que barulho é esse? Que barulho é esse? Ai meu Deus. Mulher, corre. Não cansa não, mulher. Cadê? Algo que tá dessa casa aqui? Não tem nada? Não tem nada. Será que tem saída aqui? Porque senão o Slenderman vai pegar por trás lá, né? Vai pegar por trás lá, né? Ai, mas eu não tenho saída. Ai, Santa Maria. Espero até ficar mais alto. Ai, eu não quero morrer. Hoje não. Uai. Não tem nada aqui. Estranho, viu? Deixa eu ver aqui. Ué. Cadê a página, gente? Gente. Página. Página linda do meu coração. Cadê tu? Ué. Espero que tá ficando mais alto. Então vamos ver aqui. Com certeza deve ter. Amor de Deus, gente. Ah, eu achei que tinha parado, mas não. Cadê essa porcaria? Mano, agora eu tô falando sério. Cadê essa folha? Nada. Nada. Mentira que não vai ter. Isso faz eu perder meu tempo, né, querido? Ali. Aquilo ali é. Aí. Faltam quatro. Muito suspeita que não ter. Era pra ver. Por que que ia ter essa casa aqui? Pra nada? Opa. O que que é essa luz? Eu vi uma luz aqui. Não. Tente me enganar. É, não vai ter nada aqui mesmo. Olha aqui. Não tem nada. Ou será que a sua olha se comparece... A outra folha aparece quando eu pego com o manto? Você foi ser muito escanado. O que que pariu? O que que pariu? Meu medo, eu vou pegar essa folha, porque não. Tá a hora daqui, meu bem. O quê? Não tem nada aqui. Sai. Hum, ele é fraco. Ele vai... PARDE! Ai, que aconteceu com a mão? Ah, não! Ela tá lá! Ai, minha, corre, mulher. Ai, corre, mulher! Ai, pessoal, acho que você não vai se afim이야. Ai, amor de Deus. Tá. Sou tarmanhazinha. Tipo, você vai lá, mas você vai lá, mas você vai lá, mas você vai lá. É, mas você vai lá. Gente, olha... Ai, não dá pra ver se você não vai lá. Gente, eu sou uma dalhinha. Olha, olha... Olha, olha, olha... Olha, olha... Ah, eu voltei Eu voltei pra aquele túnel Ele vai estar aqui Ele vai estar aqui me esperando Ele vai estar aqui pronto para atacar Não Não tem nenhuma página Eu voltei pra casa Ai, eu voltei Ô merda Ô merda Isso aqui não vai dar bom, viu? Não vai dar bom Me escuta Isso aqui não vai dar bom Calma Eu fui enxergar o Slenderman, né? Aí ele apareceu O segredo é Não fale mal do Slenderman Opa Aparece para a gente Será que quando eles apertam? Mata, caramba Tem uma pedra aqui, né? Não sei Ou é uma árvore? Mentira que é uma árvore? Não, não sei Aqui! Aqui! Ai, eu quase achei Ai, que barulho é esse? Por quê? Que barulho é esse? Ai, mas parece que ele está do meu lado Meu Deus O barulho é horrível O barulho é horrível Ai, senhor Senhor, 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 senhor Oh, senhor Falta três páginas Ai, meu Deus Por que que eu desliguei? Estou muito sem querer Ele está vindo muito atrás de mim Ele deve estar aqui na minha cola Cadê a página Quando a gente precisa Senhor Ai, o barulho está ficando mais alto Não sei por que Eu estou com essa impressão Eu prefiro Deus Pelo amor de Deus Ai, árvore Em nome de todos que estão aqui Eu te nomeio Árvore Cadê? É sério? Tem uma página Uma pagita No Olha, olha, olha Eu estou ali Eu vi Eu vi Ele está vindo muito atrás de mim agora Será que ele se eu encostar nele Mas vem olhar nele Será que ele se eu encostar no meu objeto? Eu não vou tentar, não Senhor Página Cadê você? Cadê? 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 eu vou cantar né porque pra passar o medo que eu to me cagando aqui ou a parte não tava aberta? opa ah não era isso aqui não tem, não tem nada vai cagar não tem nada